Tem alguma forma do vendedor que dá certo? O vendedor que dá certo tem que ter várias características. Primeiro, uma característica motivacional. Ele tem que acordar e dizer, uau, lá vou eu. Lá vou eu para a rua, lá vou eu para o campo, fazer pessoas felizes. Então, ele tem que estar extremamente conectado com informação, conectado com o produto, com inovações do produto e até trazer isso para dentro. Olha, vou te alertar, olha o produto está, nós estamos entrando com o concorrente. O concorrente está entrando, está engolindo a gente. Agora, isso também pela gestão tem que ser filtrado. Então, ele é um cara motivado, ele é um cara afim de fazer a diferença, ele é um cara afim de fazer a diferença na vida do consumidor, ele é afim de agregar. É uma pessoa, hoje em dia é um profissional que eu dou um baita valor, o máximo de valor, porque, e assim, você tem a leitura, você deve ter essa sensação também, Zé Paul, você chega num lugar e fala assim, esse é o vendedor que eu queria ter comigo. Porque o cara exala essa vontade de acontecer, de fazer acontecer com ele e comigo, enquanto consumidor. É, essa é a questão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto